Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 3 em cada 10 brasileiros compraram algum produto pirata em 2016. Operação Boas Festas para intensificar o policiamento em Belém. Calendários ajudam os animais do projeto Peludinhos da UFPA. E na entrevista de hoje vamos falar sobre câncer de pele. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de produtos falsificados. Aproximadamente 3 em cada 10 brasileiros compraram algum produto pirata em 2016. A informação é de pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro e mostrou também que a região norte é a que mais consumiu esse tipo de produto. É só andar pelas ruas dos centros comerciais que dá para perceber o grande volume de produtos piratas. Roupas, cosméticos, CDs, acessórios e diversos itens ao menor custo, mas de qualidade duvidosa. Foi realizada uma pesquisa para identificar o índice de compra e venda de produtos piratas em 2016. E nessa pesquisa foi revelado que em média no Brasil cerca de 32% das pessoas ouvidas informaram que tem o hábito de adquirir produtos falsificados ou piratas. Na região norte foram 38%. Entre os estados da região norte, o Pará foi o que mais se destacou nos índices. Infelizmente o Pará, até por ter um mercado consumidor e uma população maior também, mas o Pará, ele houve um registro de que o Pará, dentro dos estados da região norte, tem sido o maior mercado de consumidores adquirindo e de vendedores vendendo esses produtos falsificados. Na região norte, cerca de 38% também, dentre as regiões do país. E o Pará e Belém em função da sua própria localização geográfica, proximidade com as Guiânias, fragilidade das fronteiras. Então, infelizmente, a pesquisa revelou esse dado. 32% dos brasileiros entrevistados na pesquisa afirmaram que adquirem produtos piratas, o índice que é o menor registrado em 10 anos. Essa redução é que, de certa forma, os consumidores, eles vêm tendo mais acesso à informação e mais conscientização, até em função dos próprios prejuízos que isso causa, tanto para o Estado, quanto para o próprio empresário que trabalha de forma legal, quanto para o próprio consumidor. Quando se fala em produto pirata, muita gente pensa logo em CD e DVD, mas esse tipo de produto é o que tem diminuído mais o consumo nos últimos 5 anos. De 2011 para cá, foram 25 pontos percentuais a menos. Em compensação, tem aumentado o consumo de produtos piratas, como roupas, calçados, bolsas e brinquedos. Todos os agentes sofrem com isso. Primeiramente, porque o consumidor, ao adquirir produtos falsificados, ele pode ter sérios prejuízos. Em função, ele não tem a garantia do produto, a qualidade do produto é uma qualidade duvidosa e ele também corre sérios riscos. Por exemplo, um brinquedo para uma criança que não tem as orientações corretas ou a qualidade correta, questão de tóxico, questão de engolir peças pequenas, pode ser um prejuízo. Esse é só um dos motivos que eu dou. Além da própria falta de garantia. É o famoso barato que sai caro. Então, os impactos são os impactos sociais, econômicos e financeiros. A venda de produtos piratas está ligada também a fatores sociais, como desemprego. Então, nós entendemos que existe muita gente que vai para o mercado formal. Mas a orientação é que procure outras alternativas para trabalhar dentro de uma questão legal. Então, verifique o selo do Inmetro, verifique as recomendações, verifique nas embalagens se tem todas as informações necessárias para o consumo e a utilização daquele produto. E agora uma informação sobre o Acre. Um projeto de lei que é proibir que motoristas de ônibus façam também o trabalho de cobrança das passagens em linhas da capital acriana, em Rio Branco. Para o autor do projeto, quem depende das linhas municipais reclama que o acúmulo de função acaba prejudicando o serviço. O projeto foi aprovado na última terça-feira na Câmara Municipal. O parlamentar defende que, caso a lei seja sancionada, ao menos 500 cobradores devem ser beneficiados com o retorno aos seus trabalhos. Com o fim do ano, aumenta o fluxo de pessoas no comércio e shoppings paraenses. Por esse motivo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará realiza neste mês a Operação Boas Festas para intensificar o policiamento. Ao fazer compras nesta época do ano, muita gente adota estratégias de segurança. Andar sempre com cartão de crédito, porque com dinheiro, mano, está impossível andar. Só assalto todo o tempo. A gente não pode andar até saindo da porta de casa e você está sendo assaltada. O conselho que eu dou é para o meu pessoal ter cuidado, né? Olha, na hora de sair, na hora de chegar, por onde anda, chegar cedo, né? Me sinto inseguro. É uma insegurança, né? Muita gente, assim, querendo... A criminalidade aumenta muito nessa época. Só que uma maneira de se prevenir é não tentar andar com muito dinheiro no bolso, evitar algumas coisas, entendeu? Assim, que chame a atenção. Eu, ao sair de casa, eu digo, Jesus, vai comigo e volta comigo. Então, eu saio tranquilo, com dinheiro ou sem dinheiro, em paz e volto em paz para casa. Porque eu creio nisso. Se não houver proteção de Deus, nada feito. No Pará, a Operação Boas Festas iniciou na última sexta-feira, 2 de dezembro, e vai até o dia 2 de janeiro, um mês de segurança redobrada. Como no final de ano há uma circulação muito grande de dinheiro, devido ao pagamento do 13º salário, e há também um fluxo normal de pessoas aos centros comerciais, aos shoppings centros, para fazer as compras de final de ano, é natural que isso também acabe com que provocando a ação de criminosos. Então, por isso, a gente faz a Operação Boas Festas, que vai do dia 2 de dezembro até o dia 2 de janeiro, com o objetivo principal de aumentar a ostensividade da polícia nas ruas, para, de forma pré-delitual, evitar o registro de ocorrência, sobretudo o roubo, que é o que mais acontece nesse período. A operação deve ocorrer em todos os municípios do Estado, e se utilizando de todo tipo de policiamento, aéreo, terrestre e até fluvial. Além disso, a polícia conta com o uso das novas tecnologias. A utilização das redes sociais no combate à criminalidade é muito interessante, para o bem e para o mal, na verdade. Mas a facilidade, a velocidade da informação, sobretudo pelas redes sociais, o WhatsApp, ele tem ajudado muito o sistema de segurança a desvendar os delitos que são cometidos e evitá-los, o que é o mais importante. Então, isso tem sido uma prática constante, nós temos ampliado esse tipo de estratégia e tem dado resultado. É preciso ficar atento a algumas dicas de segurança. A primeira orientação é não portar dinheiro em espécie, em muita quantidade, isso chama atenção. A outra orientação também é a questão do uso do aparelho de celular. Há pessoas que falam ao celular nas ruas, e isso acaba antecipando algum tipo de ação delitual. Então, tenha muito cuidado. Se tiver que falar ao telefone, entre em algum estabelecimento, de forma não ostensiva, faça uso do aparelho. As mulheres, senhoritas e senhoras, procurem andar sempre acompanhadas, não andar sozinhas, porque isso também chama a atenção, facilita a ação do criminoso. Então, procurar andar em grupos. Quando se dirigirem aos pontos de ônibus ou de táxi, também procurar locais iluminados, nunca escuros. Então, essas são orientações, são sugestões que funcionam, funcionam bastante. Não dizer, dar aquela parada na farmácia ou na panificadora e dizer que vai às compras, porque há pessoas que geralmente estão do lado que podem ouvir e dizer, bom, se vai às compras é porque está com dinheiro. Então, essas são algumas sugestões que sempre funcionam. E agora vamos falar da ocupação nas universidades. O prédio da Reitoria da Universidade Estadual do Pará continua ocupado. Estudantes cobram melhorias na instituição. A Universidade do Estado do Pará está ocupada desde o dia 16 de novembro. O protesto é contra a proposta de emenda à Constituição, que congela os gastos do governo federal, a PEC 55. Além de reivindicar melhorias na instituição, como a criação de lei estadual que garanta à universidade um orçamento capaz de viabilizar ações de permanência e a própria extensão acadêmica. Os alunos também pedem a renovação e ampliação do acervo bibliográfico da UEPA, retomada das obras do ambulatório de clínica, dentre outros pedidos. No último dia 8, a Justiça concedeu eliminar a reitoria da UEPA, recomendando que os integrantes do movimento de ocupação deixem o prédio. Sob penas de multa de 5 mil reais para cada um dos manifestantes que permaneçam no local. Na manhã de ontem, em Assembleia, os ocupantes elaboraram um documento com as reivindicações que devem ser analisadas pela reitoria. Mais de 31 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP no Pará. Somado, os benefícios não sacados correspondem a mais de 27 milhões. No Estado, ao todo, 40.696 pessoas têm direito ao abono. O prazo para saque termina no dia 29 de dezembro e podem sacar o benefício de R$ 880,00, um salário mínimo, às pessoas que trabalharam pelo menos dois meses com carteira assinada em 2014, com vencimento mensal médio de até dois salários mínimos. Assim como outubro é dedicado ao câncer de mama, novembro ao de próstata, dezembro é considerado período de trabalhar a prevenção ao câncer de pele. Em todo o país, a Sociedade Brasileira de Dermatologia promove ações para divulgar a doença. Larissa Cristina conversa com a dermatologista Elcilane Gomes para falar sobre o câncer de pele. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Durante todo esse mês, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está com uma grande campanha para incentivar as pessoas a procurarem o serviço de saúde para se prevenir, então, do câncer de pele. Aqui ao meu lado está a dermatologista Elcilane Gomes. Ela vai falar com a gente sobre essa doença. Se você quiser participar da nossa entrevista e enviar perguntas para a gente, basta mandar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Elcilane, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Deixa a gente começar entendendo o que é o câncer de pele. Quando a gente fala de câncer, a gente pensa logo em morte, algo muito grave, mas o câncer de pele não começa assim. Olá, Larissa. Olá, telespectadores. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante que é o câncer de pele. Então, o câncer de pele é um crescimento anormal e desorganizado de algumas células do tecido epitelial da nossa pele. E ele vai se manifestar de diferentes formas, através de algumas lesões. E como já foi falado por você, ele realmente é um câncer que, se diagnosticado e tratado precocemente, as chances de cura são bem elevadas. Então, diferentemente dos outros tipos de câncer, a letalidade é bem baixa. Como é que a pessoa pode identificar o início de um câncer de pele? Então, Larissa, as principais lesões seriam nódulos ou pintas ou manchas com algumas características peculiares, como, por exemplo, lesões de aspecto brilhante, lesões sangrantes com algumas úlceras ou crostas que nunca cicatrizam. Além disso, lesões de crescimento recente e progressivo, com aspectos de multicores e bordas irregulares. Na dermatologia, a gente tem uma regra, que é a regra do ABCD, onde o A seria a simetria da lesão, falaria mais a favor de malignidade, B, a borda irregular, que também teria um pior prognóstico, C, a cor, que seriam lesões multicoloridas, e D-dimensão, com lesões superiores a 6 milímetros, com maior risco de ser uma lesão suspeita, uma lesão cancerígena. Então, para que a gente possa entender, a pessoa tem uma ferida na pele, essa ferida não cicatriza, ela acaba utilizando vários remédios, pomadas. Isso pode agravar? É exatamente isso que acontece na prática. A pessoa tem uma ferida que nunca cicatriza, começa a utilizar múltiplas pomadas e isso pode agravar sim. Porque pode mascarar aquela lesão e retardar esse diagnóstico. Então, diante de uma suspeita, de uma lesão com potencial diagnóstico de câncer de pele, o paciente deve procurar um médico especializado, que é um dermatologista que faça parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Quando a gente fala de câncer de pele, a gente fala logo, diretamente, doenças envolvidas à exposição solar. A gente tem uma pergunta que é da Mara Cardoso de Ananideua. Ela diz o seguinte, eu sou morena, eu preciso usar filtro solar todos os dias, né? Porque eu vou me expor ao sol ou são as pessoas mais brancas? O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição solar contínua e a ausência de uso de protetores que protejam contra a radiação ultravioleta. Então, Mara, você mesmo tendo a pele morena, que a gente chama na dermatologia de um fototipo mais elevado, precisa sim usar protetor solar. Um fator de proteção solar, que é o FPS, acima de 30 e reaplicando de duas em duas horas ou até menos se você tiver uma exposição contínua ou esteja praticando algum esporte. Qual seria a quantidade adequada? Uma colher de chá para o rosto e três colheres de sopa para o corpo. Então, o que a gente entende é que o hábito do brasileiro, e principalmente aqui, por exemplo, no estado do Pará, contribui muito para esse câncer de pele? Sim, contribui muito. Existe uma pesquisa feita pelo INCA que 63% dos brasileiros não utilizam protetores solares nas suas atividades diárias e 6% destes não utilizam nem quando se expõem continuamente, nos casos de momentos de idas à praia, lazer. Então, esses hábitos, eles realmente contribuem muito para o desenvolvimento, para o surgimento de um câncer de pele. O Sandro Martins, de Santarinha, ele diz o seguinte, existe algum autoexame para o câncer de pele? Se ele tem aquela ferida, quando ele deve notar que ele tem que procurar realmente um dermatologista que pode ser algo mais grave? É importante que todas as pessoas sejam avaliadas anualmente por um dermatologista. Então, diante de qualquer pinta, de qualquer mancha, de aparecimento mais recente, com aquelas características que eu falei, é necessário, sim, a avaliação de um dermatologista. Até porque existem alguns locais de difícil visualização pelo próprio paciente que ele não terá como avaliar essa lesão. Vamos falar das formas de tratamento desse câncer de pele. Quer dizer, a pessoa tentou se proteger, usou o filtro solar, mas mesmo assim surgiu alguma coisinha. Como é que é tratado esse câncer? Bom, existem vários tipos de tratamento para o câncer de pele. E ele vai ser individualizado para cada forma e para cada tipo de câncer, já que existem três tipos principais, que é o carcinoma base celular, o espino celular e o melanoma. O principal tratamento é a cirurgia convencional, que retira totalmente a lesão com uma margenzinha de segurança. Mas também pode ser feita a crioterapia, que é um tratamento com nitrogênio líquido, tratamento com laser, curetagem e eletrodissecção, dentre outros tratamentos. E isso vai ser individualizado, como eu já falei, para cada paciente. Uma telespectadora de Salinópolis, ela pergunta se o câncer de pele, ele é como os outros, ele pode passar para outros órgãos como uma metástase, né? Vai acabando atingindo o organismo como um todo. Isso é mais comum no câncer de pele chamado de melanoma. Este sim, quando diagnosticado tardiamente, pode evoluir, já pode ser diagnosticado com metástases em alguns órgãos internos. E esse tipo de câncer, o tratamento é um tratamento mais invasivo, mais agressivo. Já precisa de uma cirurgia um pouco maior e muitas das vezes pode necessitar de quimioterapia e radioterapia. Mas também, se o diagnóstico for feito precocemente, as chances de cura são superiores a 90%. Agora, deixa a gente entender o seguinte, existe um grupo de risco para o câncer de pele? Aquelas pessoas que estão aí mais suscetíveis a adquirir a doença? Existe sim um grupo de risco para o câncer de pele. São pessoas de idade um pouco mais elevada, com história de exposição solar durante muitos anos da vida, porque o sol, ele tem um efeito cumulativo, trabalhadores rurais, agricultores, feirantes e pessoas com história familiar de câncer de pele. A Paula Martins, aqui de Belém mesmo, ela pergunta se após o tratamento fica algum tipo de cicatriz, de mancha, de marca na pele. Na maioria das vezes, como é realizada a cirurgia convencional, fica só mesmo a cicatriz da cirurgia, algo pouco perceptível. Nos casos mais avançados, podem ocorrer sim algumas mutilações, quando precisa retirar uma grande parte da pele, ou por exemplo, de uma cartilagem, como do pavilhão auricular. Esse dezembro laranja, ele serve justamente, Silane, para a gente conscientizar as pessoas de buscar tratamento, de se prevenir ao câncer de pele. O que você acha importante de divulgar nesse período para as pessoas? Essa campanha foi, como eu já falei, você falou anteriormente, foi criada pela SBD, já é o terceiro ano consecutivo em que ocorre. E o mais importante aqui é alertar contra a exposição excessiva à radiação ultravioleta, ao bronzeamento artificial e à utilização correta dos protetores solares. Além disso, orientar os pacientes quanto do surgimento de algumas lesões suspeitas e procurar um dermatologista. O Clóvis mandou uma pergunta para a gente sobre a terapia fotodinâmica. De que maneira ela é aplicada? Como ela acontece? Exatamente. É também uma modalidade terapêutica em alguns tipos de câncer de pele. Aqui na nossa região, bem menos utilizada, é aplicada uma substância na lesão e, posteriormente, ele é submetido a um tipo de radiação que vai tentar combater aquela lesão. A gente recebe muitas perguntas sobre esse assunto porque, geralmente, é quando as pessoas mais se ficam sensibilizadas, porque a gente sabe que feridas na pele qualquer pessoa tem a qualquer momento. Mas, Silane, também é importante a gente dizer que o câncer de pele, o índice de letalidade de mortes é muito pequeno. Exatamente. O índice de letalidade é bem diminuto, principalmente nos tipos base celulares, penicelular, quase inexistente. Quando ocorre óbito, é mais comum que seja nos casos de melanoma com metástases, mas a letalidade é, sim, bem reduzida. Quem está aqui em Belém, por exemplo, na região metropolitana, quiser mais detalhes ou buscar algum tipo de tratamento, de informação, onde é que a gente encontra? Bom, aqui em Belém nós temos dois grandes centros de referência, que é na Fundação Santa Casa de Misericórdia, no setor de dermatologia e na Universidade do Estado do Pará. Também há um setor de dermatologia. Ambos atendem a demanda do SUS e lá conseguem realizar todas essas opções, essas modalidades terapêuticas que eu falei. Tá certo, Silane. A gente agradece a presença com a gente, todas essas informações. Se você tiver mais alguma pergunta ou quiser sugerir algum tema para a nossa entrevista, basta ligar para o 988023444. Esse é o nosso WhatsApp, você também pode mandar a sua mensagem para a gente. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Amédica. Quem mora em Belém deve ter percebido, desde o começo de novembro, a intensificação da poda das árvores aqui na cidade. A poda faz parte de uma operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que pretende evitar quedas de árvores ou galhos no período chuvoso. Em 2016, cerca de 70 árvores que estavam em vias públicas tombaram na capital paraense e distritos. O período de chuvas intensifica os riscos de acidentes. Por isso, uma das medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente é a poda drástica das árvores. Belém possui uma lei municipal, que é o Plano Municipal de Arborização Urbana, juntamente com o Manual de Orientação Técnica. Essa lei prevê os tipos de poda que podem ser realizados na arborização urbana de Belém. São, basicamente, nove tipos de poda que são previstos e regulamentados. Desses nove tipos, nós temos um tipo que chama poda drástica ou poda de regeneração, que é uma poda onde você retira mais de um terço da copa da árvore, você retira uma grande quantidade da copa da árvore, para que você possa conduzir essa nova copa que será regenerada, que será formada a partir dessa poda. E aí você conduz de forma adequada, evitando que haja, por exemplo, desequilíbrio. A poda de regeneração mais conhecida como poda drástica tem a finalidade de renovar integralmente o vegetal. E ocorre quando a árvore sofre de parasitas, galhos secos ou tem copas muito altas. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, as árvores que foram podadas agora estarão completamente regeneradas em seis meses. Se a gente pudesse fazer uma comparação, esse tipo de poda a gente poderia dizer que é um remédio amargo. É um remédio que você tem que tomar, você sabe que ele é amargo, mas você precisa aplicá-lo para que você possa manter essas árvores saudáveis. A Secretaria atenta a população em relação às podas irregulares, reforçando que a manutenção da arborização pública deve ser feita somente por órgãos autorizados. No manual de arborização urbana de Belém, no nosso plano municipal, ele prevê que cabe ao poder público a intervenção na arborização urbana ou a empresas terceirizadas desde que credenciadas junto à Secretaria de Meio Ambiente. Então é vedado ao particular fazer intervenções e árvores no logradouro público sem autorização da Secretaria. A população pode solicitar a poda de árvores pelo site da Prefeitura ou diretamente no protocolo da Secretaria. As podas ocorrem nos fins de semana e feriados. Porque precisa parar, fechar a rua, fazer desligamento da rede elétrica, então nos finais de semana. E a nossa intenção, o nosso cronograma de operações dessa agora, ela vai até janeiro do ano que vem, ano de 2017. Porém, a poda continua de forma permanente o ano inteiro. As famílias que possui o Bolsa Família tem até o dia 20 de dezembro para realizar as avaliações de saúde. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a avaliação é obrigatória para mulheres entre 14 e 44 anos, crianças menores de 7 anos de idade, gestantes ou mulheres que estejam amamentando. Lembrando que a família deve comparecer à Unidade Municipal de Saúde ou Estratégia Saúde da Família, onde já receba atendimento ou a mais próxima de sua casa. Lá, eles devem levar o cartão do Bolsa Família, a carteira de vacinação das crianças e também o cartão da gestante. Lembrando que a família que não comparecer à Unidade Municipal de Saúde e que não atualize seus dados, pode ter o risco de ter o benefício bloqueado e até cancelado. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Calendários ajudam os animais do projeto Peludinhos da UFPA. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora de segurança. Outra operação que é ordenar o fluxo no comércio de Belém. A ação visa ordenar as ruas do bairro comercial para garantir um melhor fluxo de pessoas e a segurança de compradores. É a Operação Natal Feliz. Ao fazer compras nesta época do ano, muita gente adota estratégias de segurança. Andar sempre com cartão de crédito, porque com dinheiro, mano, está impossível andar. Só assalto todo o tempo. A gente não pode andar até saindo da porta de casa e você está sendo assaltado. O conselho que eu dou é para o meu pessoal ter cuidado, né? Olha, na hora de sair, na hora de chegar, por onde anda, chegar cedo, né? Me sinto inseguro. É uma insegurança, né? Muita gente, assim, querendo... A criminalidade aumenta muito nessa época. Só que uma maneira de se prevenir é não tentar andar com muito dinheiro no bolso, evitar algumas coisas, entendeu? Assim, que chame a atenção. Eu, ao sair de casa, eu digo, Jesus, vai comigo e volta comigo. Então, eu saio tranquilo, com dinheiro ou sem dinheiro, em paz e volto em paz para casa. Porque eu creio nisso. Se não houver proteção de Deus, nada feito. No Pará, a Operação Boas Festas iniciou na última sexta-feira, 2 de dezembro, e vai até o dia 2 de janeiro. Um mês de segurança redobrada. Como no final de ano há uma circulação muito grande de dinheiro, devido ao pagamento do décimo terceiro salário, e há também um fluxo normal de pessoas aos centros comerciais, aos shoppings centros, para fazer as compras de final de ano, é natural que isso também acabe com o que provocando a ação de criminosos. Então, por isso, a gente faz a Operação Boas Festas, que vai do dia 2 de dezembro até o dia 2 de janeiro, com o objetivo principal de aumentar a ostensividade da polícia nas ruas, para, de forma pré-delitual, evitar o registro de ocorrência, sobretudo o roubo, que é o que mais acontece nesse período. A operação deve ocorrer em todos os municípios do Estado, e se utilizando de todo tipo de policiamento, aéreo, terrestre e até fluvial. Além disso, a polícia conta com o uso das novas tecnologias. A utilização das redes sociais no combate à criminalidade é muito interessante, para o bem e para o mal, na verdade. Mas a facilidade, a velocidade da informação, sobretudo pelas redes sociais, o WhatsApp, ele tem ajudado muito o sistema de segurança a desvendar os delitos que são cometidos e evitá-los, o que é o mais importante. Então, isso tem sido uma prática constante, nós temos ampliado esse tipo de estratégia e tem dado resultado. É preciso ficar atento a algumas dicas de segurança. A primeira orientação é não portar dinheiro em espécie, em muita quantidade, isso chama atenção. A outra orientação também é a questão do uso do aparelho de celular. Há pessoas que falam ao celular nas ruas, e isso acaba antecipando algum tipo de ação delitual. Então, tenha muito cuidado. Se tiver que falar ao telefone, entre em algum estabelecimento, de forma não ostensiva, faça uso do aparelho. As mulheres, senhoritas e senhoras, procurem andar sempre acompanhadas, não andar sozinhas, porque isso também chama a atenção, facilita a ação do criminoso. Então, procurar andar em grupos. Quando se dirigirem aos pontos de ônibus ou de táxi, também procurar locais iluminados, nunca escuros. Então, essas são orientações, são sugestões que funcionam, funcionam bastante. Não dizer, dar aquela parada na farmácia ou na panificadora e dizer que vai às compras, porque há pessoas que geralmente estão do lado que podem ouvir e dizer, bom, se vai às compras é porque está com dinheiro. Então, essas são algumas sugestões que sempre funcionam. E você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias. É só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com o seu presépio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda quarta e sexta-feira, durante o mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 988023444. E agora vamos falar de arte. Uma exposição traz obras inéditas do artista Denis Rodrigues. São instalações, fotografias e vídeos. O próprio artista conduz os visitantes na exposição. A exposição Pariwate Genipapo faz parte do projeto Não Sou Daqui, Nem Sou De Lá, contemplado pelo programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais. Os trabalhos apresentados são resultados dos diversos encontros que o artista fez na cidade. Alguns deles antes mesmo de sua chegada. Os trabalhos que estão aqui resultam desse encontro do artista com Belém, com a cena de Belém, com pessoas que também acompanharam o artista no desenvolvimento de seus trabalhos, nesse processo de descoberta da cidade. A amostra fica em cartaz até o dia 11 de fevereiro de 2017, com visitação de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h, e aos sábados, das 9h da manhã às 13h. Cerca de 50 crianças foram ouvidas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em Macapá. As conversas foram realizadas com alunos da Escola Municipal Pequeno Príncipe, no centro, e com estudantes da Escola Estadual Professora Maria Isabel Fernandes Ribeiro, no bairro Novo Horizonte, Zona Norte. Elas opinam sobre o que pensar e o que pensam e desejam para a cidade. Os relatos coletados ajudarão a construir o Plano Estadual pela Primeira Infância, no Amapá. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. A mínima prevista é de 23 graus e máxima de 31. No município de Breves, no Marajó, a previsão é de tempo estável. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32. Em Junina, no estado do Mato Grosso, a previsão é de dia nublado com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima estimada é de 22 graus e a máxima de 28. O SESI e o SENAI abrem inscrições para a educação de jovens e adultos. São 105 vagas gratuitas aqui no Pará. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as vagas são para os alunos que já terminaram o ensino fundamental e para maiores de 18 anos. O curso possui 20% da carga horária presencial, com encontro semanal na capital paraense. Então, para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do SESI Pará, onde eles vão encontrar a ficha de inscrição e também a relação de documentos necessários. Lembrando que todos esses documentos, inclusive a ficha de inscrição preenchida, devem ser enviados para o e-mail do Núcleo de Educação à Distância do SESI. Os candidatos têm até o dia 20 de dezembro, próxima terça-feira, para efetuar a inscrição. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E quem quiser mais informações para inscrições no EJA, é só ligar para o número 4009-4928. Para entrar no clima natalino, a Fundação Cultural do Pará, em parceria com o Movimento República de Emaús, realiza essa semana algumas oficinas. O resultado das aulas poderá ser visto durante o Alto de Natal do Movimento de Emaús. As oficinas reúnem pais e filhos que juntos aprendem a produzir e reformar instrumentos musicais, além de construir e ambientar cenários. O Movimento República de Emaús recebe muita doação de instrumentos em estado precário. Por este motivo, a Fundação Cultural do Pará trouxe os oficineiros e educadores que orientam e ensinam os jovens na produção de cenários e nas atividades de percussão. As oficinas serão realizadas até esta sexta-feira, véspera do Alto de Natal. Antes do espetáculo, os objetos produzidos nas oficinas ficarão expostos ao público. O Movimento de Emaús promove também oficinas de teatro, música e dança, totalizando 300 alunos. Nas semanas que antecedem o Natal, a alegria e o encanto já são sentimentos presentes nos corações dos alunos da Rede Municipal de Ensino. A terceira cantata natalina, uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação, reuniu estudantes e emocionou a comunidade escolar na manhã da última quarta-feira. Olhos atentos, no palco os pequenos vestidos a caráter. A Secretaria Municipal de Educação realizou a terceira cantata de Natal da Rede Municipal de Ensino. O Movimento de Confraternização reuniu cerca de 200 alunos de nove escolas. As crianças apresentaram cânticos natalinos na sacada do prédio dos Centros de Formação de Professores. O coral de crianças trazia a alegria, emoção e o espírito de Natal. Junto animais, o bebê Jesus se aquece, Maria e José. Com uma vasta programação músico-cultural que inclui canções, poesias e teatro, o evento encantou quem passava por ali. Para ressaltar o real significado do Natal, os alunos aproveitaram para realizar a dramatização do nascimento do menino Jesus. Félix Robato, Joelma Cláudia, Jeff Morage, Gina Lobrista, Juliana Sinibu e Vanderlei Andrade se apresentam hoje em um show que marca o início das vendas do calendário dos peludinhos da UFPA aqui em Belém. Parte da renda do evento será doada para o projeto em prol dos cães e gatos que vivem na universidade. O evento terá ainda a apresentação de carimbó do grupo Os Safos da Capital. Durante o evento será arrecadada ração e demais doações, além da pré-venda dos calendários que terão quantidade limitada. E agora você acompanha a matéria sobre os calendários que, além de decorar, ajudam os animais do projeto Peludinhos da UFPA. A chegada é repleta de amor. Eles saltam, marcam as roupas com suas patinhas e se alegram. Motivo disso, muito amor. Eu sempre digo que eu mais recebo do que dou. O trabalho que eu faço, a minha disponibilidade de tempo, ela é ínfima perto do amor que eles me dão, um amor incondicional. Quando eu chego na universidade, que eles vêm até mim, que eles sempre colocam o carimbinho deles, que é a patinha na minha roupa, né? E, para mim, não tem nada mais prazeroso do que vê-los felizes, bem alimentados e com saúde. E todo mundo tem direito a isso. Então, nós colocamos os nossos animais à disposição para adoções responsáveis. Ter um animal é uma coisa para um longo tempo, então tem que ser consenso familiar. Os animais recebem os cuidados do projeto Peludinhos, de responsabilidade da Universidade Federal do Pará. Atualmente, são 120 cães e 53 gatos. A maioria deles vive assim, livre na instituição. O projeto surgiu a partir de uma iniciativa de uma funcionária servidora daqui da UFA, chamada Sueli Paleta. Ela, há aproximadamente 20 anos, começou a distribuir alimentos para os animais do segundo portão. E depois ela foi expandindo, expandindo, pelo amor que ela sente até hoje pelos animais e ela continua fazendo essa prática. Com a minha formação, sou bióloga e trabalho com doenças infecciosas, eu passei a dar um olhar de caráter ambiental e da saúde pública. O nosso objetivo é justamente esse, buscar dar uma qualidade de vida melhor para esses animais, dentro das nossas possibilidades, fazendo com que eles tenham saúde, com que eles interajam de forma harmônica com a comunidade daqui dentro do campus e também de proteção a eles. Por viverem livres, muitos desses animais sofrem maus tratos dentro da própria universidade. Com o objetivo de sensibilizar as pessoas e ainda conseguir arrecadar fundos para o cuidado com os peludinhos, o projeto contou com a ajuda de um grupo de jornalistas para a confecção de calendários. O calendário veio a partir de um evento que aconteceu aqui, muito triste, desagradável, que foi o envenenamento de um cão chamado Rotam, por alguém que ninguém sabe realmente quem foi que o envenenou. E isso sensibilizou um grupo de pessoas, de jornalistas, que nos chamaram e nos convidaram para fazer essa ação. Essa ação de sensibilização em relação à proteção e defesa deles, à integridade deles, já que esses casos são recorrentes e, assim como espancamentos, nós temos professores aqui dentro que fazem isso. E funcionários que espancam nossos animais, que quebram as vasilhas deles e estão em um ato completamente irracional. Através das lentes da Yasmin, o calendário foi ganhando forma. Isso e, é claro, o carisma dos artistas e das pequenas estrelas dessa arte. O maior esforço na sessão de fotografia foi realmente mostrar o carinho dos artistas junto dos animais. Antes da sessão de fotos, a gente sempre procurava deixar uns 20 minutos para o artista poder se aproximar e conquistar o animal, né? Porque eles são muito ligados a esse processo de conquista e foi muito legal, assim, porque antes eles brincavam, ficavam fazendo carinho, sentavam do lado, ficavam conversando e tudo, para poder convencer o animal a fazer as fotos, né? Porque eles são muito imprevisíveis e é tudo no momento deles, o humor deles. Jéssica é uma das estrelinhas do calendário. A cadela tem sequelas de uma doença chamada sinomose, que paralisa os membros superiores e inferiores dos cães. Mas a deficiência é pequena diante do charme do animalzinho, que fotografou com um ícone da nossa música, o Pinduca. Além do Pinduca, outros artistas como Lia Sofia, Gina Lobrista, Félix Lobato, Viviane Batidão, Sanlis, Joelma Cláudia, Vanderlei Andrade, Jeff Moraes, Juliana Sinimbu, Madeirito e Cebata Pajós assinaram seus nomes na defesa da vida daqueles que só sabem dar amor. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui e você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundaçãodazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição.